A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário Série, Palavra, Vida e Edificação Parte 2 Título do Volume 2 Você quer receber o cuidado de Jesus? Autor Pedro Dong Semana 2 Antes que Abraão existisse, eu o sou. Terça-feira, eu o sou. Ler com oração E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32 Na passagem sobre a mulher adúltera, o Senhor revelou-se aos judeus como a luz do mundo que expõe os pecados. Ele também os incentivou a segui-lo, bem como sua palavra, para receber a luz da vida. Mas eles persistiram em não aceitar Jesus. O Senhor lhes declarou, Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. João capítulo 8, versículo 21 Aparentemente, o Senhor ignorou o pecado da mulher adúltera, mas na sequência retornou a essa questão. A maneira de lidar com o pecado é crer em Jesus e confessar os pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9 Todavia, se não seguirmos a palavra, permitindo que a luz da vida nos governe, continuaremos no ciclo vicioso de cometer pecado, confessar, ser perdoado e novamente voltar a pecar. Jesus apresentou a solução, Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24 A solução é crer em Jesus. O eu sou é aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 Ele é autoexistente. Ninguém o criou. Ele simplesmente existe. O Senhor é a própria existência. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E, sem Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3 Sem Deus, nós não existiríamos. Foi Ele quem trouxe a existência às coisas que não existiam. Jesus, além de ser o eu sou, é também o verdadeiro. João capítulo 8, versículo 26 Ele é a própria existência, a própria realidade. Se não vivermos no verdadeiro, inevitavelmente pecaremos. Nós, raça humana, fomos enganados ao acreditar na mentira da serpente. Por isso caímos e o pecado entrou em nós. Temos a natureza pecaminosa e esse é o motivo de cometermos pecados. Como resolver esse problema? A solução é nos voltarmos para o verdadeiro, para o eu sou, a fim de que a verdade entre em nós. Deus quer dar-nos a vida eterna, na qual está o eu sou, o verdadeiro. O Senhor Jesus é a palavra, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14 A verdade provém do verdadeiro, e a graça é Deus fluindo para nós. Quando cremos em Jesus e confessamos nossos pecados, Ele vem até nós, cheio de graça e de realidade. O Senhor nos deu a vida eterna, e essa vida é o Deus verdadeiro, que flui como graça para nós, enchendo-nos cada vez mais de graça. Quanto mais recebemos o fluir da graça, mais verdade temos em nós. A maneira de Cristo encabeçar a igreja é encher-nos de graça por meio da palavra. Aí está a importância da palavra. Ela é o meio pelo qual Deus nos libera a graça. Quanto mais Cristo, que é a própria palavra, nos encher, mais verdade haverá em nós. O verdadeiro está colocando a verdade dentro de nós. Há um versículo muito mencionado no meio cristão, mas poucos conhecem seu real significado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32 Essa verdade é o próprio Cristo. Ele é o verdadeiro. E a medida que nos enche com a graça, também nos enche com a verdade. Assim, a verdade nos liberta de nossa natureza pecaminosa. Não é mediante ensinamentos morais que somos libertos do pecado. Deus nos liberta da escravidão do pecado por meio de Cristo, o verdadeiro, enchendo-nos com sua graça e verdade. Quando estamos cheios do verdadeiro, da realidade que é Cristo, experimentamos a eficácia da cruz, que mortifica nosso velho homem. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play. Disponível na Play Store e App Store. Eu acredito. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí